Esse é o Cubo. Esse é o Cubo. Ele é mais do que um espaço específico. O Cubo é um centro gravitacional para gerar grandes negócios. Nós estamos comemorando cinco anos e olhando para o passado fica claro o que queremos pela frente. Não existia um ponto de encontro, não existia um lugar óbvio. A gente foi para o Vale do Silício, fomos para Nova York, China, Israel, Europa. Na época a gente falava, ao invés de eu ir até a Califórnia, como é que eu faço para trazer a Califórnia para casa? Como é que a gente replica esse modelo de empreendedorismo? O ecossistema estava ainda muito começando. Nem todas as empresas entendiam os reais benefícios de fazer negócio com startups. A gente não sabia muito bem o que montar. Como é que a gente alavancava esse ecossistema? Foi quando a gente foi procurar a WebPoint. E o clique foi imediato, porque o que o Itaú buscava fazer era algo diferente, algo impactante. A gente sabia que precisava de um centro onde o empreendedor encontrasse com o empreendedor, encontrasse com o investidor, com a grande empresa. Criar um espaço físico que transcendesse as fronteiras. Criamos um prédio no meio da Vila Olímpia, um prédio de seis andares. Quando começou o Cubinho, eram 40 startups. De três a sete eventos por dia, todo dia. E o prédio encheu super rápido. Se não me engano, a gente tinha cinco patrocinadores na época, no início. Alguns funcionaram, outros não. E a gente foi aprendendo com aqueles que funcionaram que as grandes empresas tinham um papel importantíssimo dentro do ecossistema. As grandes empresas que começaram a fazer parte da comunidade do Cubo entenderam logo cedo que a conexão com essas startups fazia acelerar em muito esse processo de transformação digital. Foi um projeto que se a gente fosse usar o linguajar das startups, o market fit foi espetacular. Em menos de dois anos, a gente já se viu obrigado a escalar, a gente já se viu obrigado a mudar daquele prédio que no começo a gente achava gigante, com seis andares, para um prédio com mais de dobro dos da mãe. Passou de um prédio que tinha uma comunidade para uma comunidade que também tem um prédio. E para escalar como a gente queria, não adiantava ser só prédio. A gente tem que ir além das nossas fronteiras físicas, a gente tem que ir onde a tecnologia estiver. A gente nada mais é do que uma plataforma que gera conexões, dessas conexões. Eu vejo realmente a roda girando hoje, nesses cinco anos que a gente completa. Esse é um ambiente para todo mundo, né? Esse é um ambiente onde a gente fomenta o empreendedorismo brasileiro e precisa necessariamente que todos ganhem com isso. Eu acho que a gente vai viver um ciclo três para o Cubo que vai ser fenomenal. Eu acho que o Cubo tem um compromisso de crescer, ainda mais que crescer nos últimos cinco. E o convite para todos é continuar com esse sonho grande, continuar com essa ambição de fazer diferença, que eu acho que a gente vai ter ainda muito sucesso pela sua vida. A forma como a gente leva valor para mais gente, para mais corporações, para mais startups, para mais talentos, também vai evoluir. O futuro do Cubo, ele é onde a tecnologia estiver. E que venham mais cinco, mais dez, mais quinze, mais trinta anos. E aí E aí E aí E aí E aí